Música Hoje estamos aqui concluindo mais uma etapa do projeto Páscoa Solidária. Estamos aqui com nossos funcionários da Capina, os nossos garins, que se dedicam diariamente a manter nossa cidade limpa, com amor, com carinho, nossos pedreiros que buscam estar sempre construindo uma cidade melhor, construindo o melhor para poções. E hoje aqui eu só quero agradecer a eles o carinho e o amor que ele faz o seu trabalho. Entregamos o peixe da Semana Santa como complemento da família, né? Pra família se reunir, pra família ter aquele momento de lazer, pra família ter a sua ceia, que é o que é muito importante pra toda a família poçoense. Nossa intenção é governar para o povo, é governar para as pessoas, é trazer a igualdade social pra nossa cidade. Eu só tenho a agradecer a Deus. Eu quero deixar aqui um recado pra todas as famílias poçoense. Uma feliz Páscoa, que Deus prospere na vida de vocês. Muita paz, muita saúde, muito amor, muita alegria para reinar em nossas vidas a paz, a Páscoa, o amor de Jesus Cristo. Muito obrigada.